Isto foi dito pelo abençoado, dito pelo Arahã, assim ouvi. Bicos, há esses três elementos. Quais três? O elemento da forma, o elemento sem forma. E o elemento cessação. Esses são os três, com a completa compreensão do elemento forma, sem ficar estabelecido no sem forma. Eles se libertam na cessação, deixando a morte para trás, tendo tocado com o corpo o elemento imortal livre do apego, Tendo realizado o abandono do apego, todas as impurezas se foram, o perfeitamente iluminado. Proclama o estado livre da tristeza, desprovido de contaminações. Proclama o estado livre da tristeza, descoberta, 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 descoberta. Proclama o estado livre da tristeza, descoberta, 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 descoberta. Proclama o estado livre da tristeza. Proclama o estado livre da tristeza, descoberta, 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 descoberta. Obrigado.